Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON para iOS. Quem assistiu a minha análise de Frute Ninja conhece um pouco da história da Halfbrick Studios, mas eu vou resumir aqui rapidinho. Eles eram um estúdio focado em jogos licenciados. Foram eles que desenvolveram Barnyard para Game Boy Advance, Hellboy The Science of Evil para PSP e Marvel Super Hero Squad para DS, por exemplo. Sheniel Dio, presidente do estúdio, notou que esse não era um modelo de negócios muito escalável e incentivou a equipe a criar novas IPs, focando em telefones celulares. O primeiro jogo bem-sucedido dessa ideia foi Frute Ninja, de 2010, que além de um ótimo jogo, foi um fenômeno de rentabilidade. Só que eles não pararam por aí. O estúdio saiu lançando jogos muitíssimo bem-sucedidos para mobile, como Jetpack Joyride em 2011, Fish Out of Water de 2013 e o caótico Colossatron Massive World Threat, também de 2013. Aí, eis que em 2015 eles lançam Den The Man, e puta que pariu. É um dos melhores biram-ups que eu já joguei para celular. Den The Man foi produzido por Bethany Ward. Ela viria a trabalhar em Generation Zero, de 2019. Do time de programação, acho que vale a pena falar de Eloy Ribeira. Ele atuaria também na posição de programador Empire e Sonic Colors Ultimate. O enredo é o seguinte. Uma corporação escrota tá escravizando as pessoas pra correrem em esteiras pra gerar energia elétrica. Pois é, é desses jogos engraçadinhos, mas é legal. Então, o rei do vilarejo é conivente com isso porque ele é um corrupto. E nesse meio tempo, a namorada de Den, Josie, é capturada pela mesma empresa. Na verdade, isso depende de quem você escolhe pra jogar. Eu joguei com a Josie, então foi o Den quem foi sequestrado pela corporação, mas enfim. Parte do pessoal do vilarejo se organizou numa milícia pra enfrentar os mercenários da companhia, e o restante do vilarejo ficou no meio dessa guerra. O mais legal é como a historinha vai sendo contada. Sem nenhum diálogo, mas deixando perfeitamente claro o que tá acontecendo. Ficou muito legal. E até dentro das fases, às vezes, uma dessas cutscenes aparecem. E em Den The Man, elas são sempre super bem-vindas. São charmosas, tá ligado? A arte de Den The Man ficou muito bonita. Ele é um daqueles jogos meio cartunizados, só que tendo como referência as eras 8 e 16-bits. E mais do que isso, nitidamente ele toma inspiração em Biremaps clássicos, daqueles que realmente marcaram época. Eu me refiro aqui especificamente dos da série Kunio Kun, da Tecnos. Não tem como olhar pra Den The Man e não associar com River City Ransom, por exemplo. Não é um jogo pixel art, mas ele tem uma apresentação de jogo de por volta de 1990 que caiu bem. E não só pelo estilo artístico. É toda uma mistura de soldados, com ninjas, com gangsters, e a porradaria comendo solta. Uma coisa muito comum nos Biremaps do NES, tipo Double Dragon. De certa forma, o jogo me lembrou um pouco Mighty Final Fight também. Eu adorei os cenários. São super bem coloridos, com um contraste proposital que combina com o clima cômico do jogo. A maior parte se passa em Dor, então o Paralaxe Scrolling quase não dá pra notar. É só de uma camada, fizeram só pra dizer que foi feito. Mas, brother, os cenários são riquíssimos em detalhes. Sempre tem alguma coisa pra se ver, objetos quebráveis, e tem também um fator de exploração maneiro por causa das celas secretas. Geralmente, elas contêm bons loot. Cada fase tem uma ambientação distinta. E apesar de dar pra notar reuso de assets, elas têm personalidade suficiente pra se destacar em umas das outras. A experiência Biremap é ótima. Além do encadeamento de combos natural, você tem outros movimentos que podem sofrer upgrade com a moeda do jogo. Não é necessário upar tudo pra zerar de boa. Dendeman é um jogo até bem fácil se for parar pra pensar. Passando as fases e upando primeiro o que o próprio jogo te indica, já é mais do que suficiente pra matar a campanha sem muitos problemas. Essa é uma das duas formas de gastar as moedas do jogo. A outra é usando nas The Old Shops, encontradas pelos mapas. Lá é possível comprar o que tiver disponível, o que varia de Old Shops pra Old Shops. Pode ser uma arma, health, essas coisas. Não só comprando que Dan e Josie têm acesso a armas. Alguns inimigos podem dropar shurikens, facas e fuzis, por exemplo. Os inimigos costumam aparecer em ondas, que precisam ser derrotados até que o jogo abra a próxima parte do mapa. Dendeman é muitíssimo competente em trazer aquele sentimento desestressante característico dos Mirematos. Ele é simplesmente gostoso de jogar. Danny e Josie têm um movimento de plataforma também, mas é bem pouco. O jogo foca bem mais na ação. A voadora, por exemplo, pode ser encarada como um pequeno double jump. O jogo tem segmentos horizontais, verticais e alto-scrollers, como esse da locomotiva. Cara, eu achei essa parte muito irada. Tu sente a urgência desse combate, com mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ficou muito maneiro. As boss fights também são animais. Os sprites são grandes e imponentes. E encontrar o ponto fraco de cada boss é bem divertido. Esse boss me lembra muito o gama do Mega Man 3. Talvez tenha servido de inspiração, vai saber. Dendeman à primeira vista é um jogo curto. Só tem 12 fases. Mas elas são grandes. Provavelmente dariam 24 fases de vários outros jogos, com um ou mais checkpoints por fase, inclusive. Ainda assim, é mais curto do que eu gostaria, porque Dendeman é bom pra cacete. Só que eu sempre vou preferir um jogo curto do que um jogo repetitivo. E esse é um ótimo exemplar de um jogo que não fica na mesmice. Ele sabe diversificar com novos elementos de gameplay, inimigos e algumas sessões de plataforma em mais espaços. A curva de aprendizado e dificuldade é bem suave com o passar das fases. A forma que o jogo tem de tentar te vender a versão paga, é só deixar você acessar a próxima fase 24 horas depois de ter matado o anterior. Sinceramente, pra mim, isso não prejudicou muito. Eu jogava Dendeman todo dia indo pro trabalho, então meio que tanto faz. Ah, e tem as microtransações, é claro. Você pode comprar outfits pro char e outras bobeiras. Você também pode comprar bundos de fichas. Uma ficha te dá direito a jogar no gachapom, e o prêmio é alguma coisa randômica. No meu caso, eu só peguei mais moedas, mas pode sair um outfit também. Dendeman tem um modo survival. Você começa no easy, e depois de passar por 5 fases, o normal é habilitado. Eu não cheguei a abrir o modo hard, mas esse não é um modo que teve apelo pra mim. É legal como fator de rejogo pra quem curte. É como eu costumo dizer, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta sobre esses modos de jogo alternativos. É a mesma coisa com os achievements. Eu não poderia ligar menos pra isso, mas é bom que tenha. Esses modos survival são fases especiais abertas no mapa principal do jogo. É uma forma interessante de apresentar um conteúdo que é claramente opcional, mas ainda assim, integrado ao main quest de alguma forma. Dendeman tem suportes pra gamepad na versão Android, mas eu joguei com os botões virtuais. Além dos direcionais, Dendeman e Josie só tem 3 botões. Bater, atirar projéteis e pular. O resto dos movimentos são desdobramentos desses 3 comandos. Funcionou bem. Eu achei o gameplay bem responsivo e o hit detection é afiado. A Ralph Brick lançou uma série de camisas do jogo no site oficial. É bastante comum eles criarem esse tipo de produto relacionado aos jogos deles. O soundtrack é matador. As músicas são eletrônicas com uma pegada forte de guitarra metalizada que parece que saiu de um Mega Drive. Elas só fazem aumentar o clima de ação do jogo. As músicas foram compostas por Dan Broom e esse é o primeiro trabalho dele na indústria dos videogames. Dendeman faz justiça à nota que tem. São 86 de meta score e 8.5 de user score. A Touch Arcade e a Gamezebo deram nota 90. O jogo já foi baixado mais de 50 milhões de vezes só na Play Store. Eu achei uma experiência de jogo muito boa do início ao fim. E não é exatamente fácil adaptar BDM apps pra controles virtuais. Dendeman fez isso de forma eficaz e valeu o download. É um dos lançamentos mais divertidos e sólidos da Half Break. E vindo deles, falar isso não é pouca coisa não. Fala aí, tá de boaça? Regicon aqui. Tomara que você tenha gostado dessa minha análise de Dendeman. E se você curte a forma como eu faço meus reviews, eu tô linkando aqui pra uma playlist com todos os reviews que eu já fiz até hoje. Provavelmente vai ter algum outro jogo que te interessa aí. Dá uma fuçada. Mas pra essa semana é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima, valeu!